Caros amigos, me perdoem por favor Se eu não respondo ao seu e-mail Mas como agora pareceu usurpador Eu desta merda já estou cheio Aqui na terra tão jogando handball Tem muito funk, sertanejo, coisa e tal Chove dinheiro no Senado Federal Mas o que eu quero é dizer que a coisa aqui tá branca Muita propina pra estancar a situação Que a gente vai levando, e o tronche com vergonha E a gente vai fumando, que também sem a maconha Ninguém segura o punha, não Caros amigos, não pretendo provocar Os animais de Curitiba Mas acontece que eu não posso me furtar Porque me furtam toda a vida Aqui na terra tão jogando handball Tem muito funk, sertanejo, coisa e tal Chove dinheiro no Senado Federal Mas o que eu quero é dizer que a coisa aqui tá branca E tome tudo, tome terceirização Assim não se trabalha, nem descansa, tudo entende Pra que se aposentar, se é velho que a gente rende Todo mundo a rugiu, mais mentes Caros amigos, quis até mandar um max Que é mais rápido e de graça Mas me orientaram que é melhor, mandaram fax Eita passado que não passa Aqui na terra tão jogando handball Tem muito funk, sertanejo, coisa e tal Chove em propinas no Senado Federal Mas o que eu quero é dizer que a coisa aqui tá branca Muita PM pra forçar a trocação E a gente vai pulindo cada prato de Brasília É foto pela ponte, pela puta, pela filha Quem é que tem razão? Lobão Caros amigos, eu queria escrever Mas o correio corre riscos Se me permitem, vou tentar Você vai ter quase no Chico essa página Notícias frescas deste arquivo Aqui na terra tão jogando handball Tem muito funk, sertanejo, coisa e tal Chove em dinheiro no Senado Federal Mas o que eu quero é dizer Que a coisa aqui tá branca E a Laísa manda um beijo para os meus Um beijo na Marcela, na família, nas crianças O Chico aproveita pra também mandar lembranças A todo o pessoal, fudeu